Olá, boa noite! Veja os destaques desta segunda-feira. Misericórdia no centro das reflexões do Papa. O Ângelos Francisco afirma que é preciso estar disposto a perdoar. Fenômeno migratório é tema de um dos encontros do Papa na França. Irmãs Paulinas de 50 países se reúnem em São Paulo para debater os rumos da congregação. 18 de setembro reforça a importância dos quatro símbolos nacionais. O governo apresenta projeto de lei que aumenta a mistura de etanol à gasolina. O governo recebe mais de 15 denúncias diárias por preços abusivos nos combustíveis. A reportagem mostra as terapias que auxiliam mulheres na fase final da gestação. Monsenhor Jonas Habib é homenageado em espetáculo no interior de São Paulo. E a história da Associação dos Santos Inocentes, que conscientiza mães a desistirem do aborto. O Canção Nova Notícias começou. A Misericórdia de Deus foi o eixo central das reflexões do Papa Francisco durante a oração mariana do Ângelos deste domingo. O Santo Padre afirmou que é preciso estar disposto a perdoar. E comentou sobre a viagem que fará a Marcélia na França na próxima sexta-feira. Fieis e peregrinos se reuniram na Praça São Pedro para escutar as palavras do Papa. Inspirado no Evangelho de Mateus, o Santo Padre falou sobre o perdão. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus vai além e lhe responde. Não lhe digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Francisco explica que assim como Deus faz conosco, é preciso estar disposto a perdoar sempre. Recordou ainda que com o nosso batismo, Deus nos perdoa de uma dívida insolvível e continua a nos perdoar. Digo isso aos sacerdotes, aos confessores. Perdoem sempre como Deus perdoa, exortou o pontífice. Por meio da parábola do Rei Misericordioso e do Servo Perverso, que mostra a incoerência daquele que antes foi perdoado e depois se recusa a perdoar, o Papa deu um conselho para quando houver dificuldade em perdoar. Quando somos tentados a fechar o nosso coração a quem nos ofendeu e nos pede desculpa, nos recordemos das palavras do Pai Celeste ao Servo Perverso. Eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Depois o Santo Padre lembrou a oração do Pai Nosso para explicar o perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. O perdão de Deus é o sinal de seu amor transbordante por cada um de nós. É o amor que nos deixa livres para nos afastar, como o filho pródigo, mas que espera a cada dia o nosso retorno. O Pai Celeste é pleno de amor e quer oferecê-lo, mas não o pode fazer se fecharmos o nosso coração ao amor pelos outros. O Pontífice ainda pediu a intercessão da Virgem Maria para a consciência da gratuidade e da grandeza do perdão recebido de Deus, para nos tornarmos misericordiosos como o Pai. Após o Ângelos, o Santo Padre citou a viagem que fará a França nesta semana. Francisco disse que na sexta-feira estará em Marcélia para participar da conclusão dos Encontros Mediterrâneos, iniciativa que reúne líderes eclesiais e civis para promover percursos de paz, colaboração e integração, com especial atenção ao fenômeno migratório. O Papa pediu que os fiéis acompanhem a visita e agradeceu a todos que preparam o encontro. De Roma, a gente vem para o Brasil porque a Arquidiocese de São Paulo se despediu hoje do Padre Vitor Bertoli, religioso ícone da caridade. Sidney Fernandes está na capital paulista e traz as informações. Ô Sidney, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo, e boa noite a você que sempre nos acompanha no Canção Nova Notícias. Padre Vitor faleceu ontem, aos 95 anos, em decorrência de complicações de um câncer. O sacerdote, aqui da Arquidiocese de São Paulo, levou uma vida dedicada à caridade e à promoção humana, com atendimento a pessoas em situação de rua e a famílias pobres. Por mais de 60 anos, foi membro do movimento Por um Mundo Melhor. Seu corpo foi sepultado hoje no cemitério Santíssimo Sacramento, zona oeste da capital paulista. Um evento aqui em São Paulo reúne integrantes da Congregação das Irmãs Paulinas de 50 países. O encontro, que começou dia 5, segue até quarta-feira e tem por objetivo refletir sobre os caminhos de comunicar Jesus e gerar vida nova nos dias atuais. As filhas de São Paulo, ou irmãs paulinas, como são conhecidas, atuam no Brasil desde 1931. Seu carisma desenvolve trabalhos através dos meios de comunicação social a serviço da vida. Fomos fundadas pelo padre Tiago Alberioni em 15 de junho de 1915, em Alba, na Itália. Com a colaboração da venerada irmã Tecla Merlo, pertencemos a um grupo de instituições chamada Família Paulina. Entre os dias 5 e 20 de setembro, 36 irmãs de vários países estão reunidas em Intercapítulo, na capital paulista. O evento acontece no intervalo entre o último capítulo de 2019 e o próximo, que vai acontecer em 2025. É um momento para verificar os trabalhos que já realizamos até aqui, fazer um apontamento sobre a situação da nossa congregação e lançar nossa programação juntos para os próximos anos. As irmãs refletem nesses dias o tema, transformadas pelo Espírito, caminhamos juntas para gerar vida. Por isso, transformadas pelo Espírito Santo. Só o Espírito pode nos transformar, nos colocar a caminho sinodalmente, porque o anúncio parte da comunidade, e uma comunidade que vive a comunhão, que é um fruto do Espírito e pode gerar vida em nós e ao nosso redor. O nosso Intercapítulo nos convida a viver plenamente a nossa vocação paulina, ou seja, comunicar nosso Mestre, caminho, verdade e vida no mundo de hoje, mas viver e comunicar na escuta, no discernimento e no caminho do sínodo. Cientes de que a comunicação tem papel fundamental nas mudanças sociais e culturais de nossos tempos, essas mulheres lançam mão desses meios a serviço do bem e do anúncio do Evangelho. Irmã Maria Antonieta, brasileira que vive atualmente em Roma, fala sobre as expectativas desse evento. O que nós esperamos deste evento é justamente essa renovação espiritual da nossa vida, para que ela seja sempre mais centrada em Cristo, Mestre, caminho, verdade e vida, alimentada da Eucaristia e da Palavra, para que possamos comunicar o Evangelho na sociedade de hoje com mais eficácia. A Diocese de São Carlos, interior paulista, realizou nesse domingo missa de entronização das relíquias da Santa Cruz, na Catedral da Cidade. As relíquias são compostas de um pedaço do madeiro, na qual Cristo foi crucificado, e de fragmentos da coroa de espinhos e da Sagrada Esponja. As peças foram doadas por Fábio Tucci Fará, perito em Relíquias da Arquidiocese de São Paulo e delegado brasileiro da Cruzada Internacional das Relíquias Sagradas, organização sediada em Fátima, Portugal. O documento de autenticidade dos objetos foi expedido em 1860. No final da celebração, o bispo diocesano Dom Luís Carlos Dias, agradeceu pela doação e fez a transladação da relíquia para um local preparado para a adoração perpétua dos fiéis. 18 de setembro é o dia para reforçar a importância dos quatro símbolos do nosso país, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. A reportagem é de Aline Mércio e Rafael Tedesco. Muita gente não sabe quais são os símbolos nacionais. Seu Mauro é uma exceção e lembrou de alguns. Conheço. Qual o senhor tem lembrança mais forte? A bandeira, o hino... A Constituição Brasileira descreve quatro símbolos como oficiais. A bandeira, o hino, brasão ou armas nacionais e o selo nacional. Cada um com um significado específico. A bandeira nacional é até interessante, né? Porque ela tem uma ressignificação, o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu. Mas se nós observarmos, essa bandeira traz também as cores da bandeira da monarquia, quando o Brasil era uma monarquia. O hino nacional, na verdade, ele é da época da proclamação da independência do Brasil. E em 1922 ele foi colocado como oficial. O brasão nacional é encontrado, por exemplo, em prédios do poder público. E o selo em documentos oficiais. O brasão, ele é colocado nos prédios oficiais, no legislativo, do executivo, do judiciário. Você tem ali o ramo do café, você tem o ramo do fumo que está ali apresentando o comércio pujante, né? Na época do café, da exportação brasileira. E o selo, ele é utilizado como um selo de autenticação na documentação oficial da documentação brasileira. Segundo historiadores, falar dos símbolos nacionais criados em séculos anteriores é conservar a identidade nacional. O país, ele conta a história pelas cores das suas bandeiras, pelos brasões que ele utiliza, por aquilo que ele procura usar imageticamente para si, ou então poeticamente para si expressar. Então, conhecer os símbolos nacionais é conhecer a história e a identidade de um povo. Nossa participação de hoje no Canção Nova Notícias fica por aqui. Nesta terça-feira tem mais informações aqui de São Paulo. Boa noite a todos. É com você, Reinaldo. Muito obrigado. Boa noite para você, Sidney. Olha, de São Paulo a gente vai para Brasília, porque o presidente Lula cumpriu hoje a agenda na Federação Suíça em Nova Iorque, onde participa amanhã da abertura da Assembleia Geral da ONU. Na quarta-feira, ele vai se reunir com os presidentes de Estados Unidos e Ucrânia. Mais detalhes deste assunto e das atividades parlamentares com Aline Campelo em Brasília. Aline, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. E também um excelente começo de semana para você e para todos que nos acompanham. Na quarta-feira, Lula e John Biden falarão sobre sindicatos e devem lançar um documento defendendo liberdade sindical e garantias aos trabalhadores por aplicativo. O presidente brasileiro terá o encontro com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Amanhã, Lula fará o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU. Já por aqui em Brasília, uma audiência pública na Câmara deve debater a anistia dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores da Petrobras. Os deputados da Comissão de Turismo também debatem sobre a suspensão da emissão de passagens da 123 Milhas, em conjunto com representantes do Ministério do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. Um outro tema em destaque esta semana é o depoimento do ex-ministro Walter Braga Neto, que vai acontecer na CPI do 8 de janeiro. E no Judiciário, o retorno do julgamento do marco temporal das terras indígenas, que deve acontecer nesta quarta-feira, 20 de setembro. Seguimos então acompanhando. Volto com você, Reinaldo. Muito obrigado. Boa noite para você. Bom descanso, viu? Olha, a seguir nós vamos falar do governo que propõe mudança na mistura de etanol à gasolina. E a história da Associação dos Santos Inocentes, que atua na defesa da vida. Começamos este bloco falando de uma proposta do Executivo, que pretende colocar até 30% a mais de etanol na gasolina. Nós vamos voltar à Brasília, então, agora com o Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Para você também, Reinaldo. Muito boa noite. E para toda a nossa audiência. O limite atual é de 27,5%. Mas o projeto de lei apresentado pelo governo permite até 30% de etanol na mistura com gasolina. A proposta faz parte do pacote verde lançado para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global. Neste laboratório da Universidade de Brasília, estudos sobre a eficiência dos veículos que podem funcionar com etanol e gasolina favorecem a adaptação do setor automotivo. Em veículos flex, o aumento dessa concentração de etanol na gasolina pouco interferiria, até poderia haver um discreto aumento do desempenho do veículo. Então, pouca mudança haveria. Em veículos puramente a gasolina, por exemplo, veículos antigos, veículos importados, poderia sim haver um aumento do consumo desse veículo, uma queda de desempenho e até o desgaste prematuro de componentes, infelizmente. O projeto de lei combustível do futuro quer estimular o uso de combustíveis renováveis em relação aos fósseis e integrar políticas públicas para atrair investimentos na área. O foco é implementar mudança na matriz energética do setor de transportes com efeitos sobre a indústria para aumentar a eficiência dos veículos. Um importante passo para a descarbonização da nossa matriz energética. Ao passo que o setor de transportes é um dos principais emissores de gases de efeito estufa, gases estes que comprometem e aumentam as mudanças climáticas ao redor do mundo. A política governamental tem o objetivo de incentivar a produção do combustível renovável a partir da cana de açúcar e o milho, reflexo favorável para a economia. O aumento da quantidade de etanol na gasolina também vai exigir um aumento na produção da cana de açúcar, então isso vai potencializar o segmento, o setor sucro-alcooleiro. E, além disso, também vai acabar estimulando com que haja uma redução no preço da gasolina, uma vez que existe um potencial para que o governo federal e os produtores possam, aumentando a produção, isso possa diminuir o preço do etanol e aumentando a quantidade de etanol na gasolina. Consequentemente, pode-se esperar no médio prazo também a redução do preço da gasolina. E a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, recebeu mais de 1.600 denúncias registradas em tempo real. Dessas, 1.429 apontaram preços abusivos, enquanto 872 suspeitaram de formação de cartel. São Paulo lidera o ranking de denúncias de preços abusivos por estado e Minas Gerais está no topo das denúncias de cartel entre as cidades. A Senacom coordena o canal de denúncias lançado em maio deste ano para garantir a conformidade dos postos de combustíveis com regulamentações e justiça nos repasses de variações de preços aos consumidores finais. E agora vamos conhecer a história da Associação dos Santos Inocentes, que tem a missão de conscientizar mães a desistirem de um aborto, dando todo o suporte em defesa da vida. Um advogado daquela criança, num tribunal injusto. A primeira coisa é ouvir. Marcava uma ecografia. Quando elas ouviam o coração do bebê bater, aí aquilo ali mudava muito a opinião delas. Sorriso, sinceridade no olhar, inocência na alma. Todas essas crianças tiveram o direito de nascer e com as dificuldades enfrentadas pelos pais, recebem o apoio do Centro de Referência de Defesa da Vida da Associação Santos Inocentes. Essa obra nasceu diante do Santíssimo Sacramento. O Senhor foi falando no nosso coração que cria alguma coisa bem ativa mesmo, bem atuante na defesa da vida. O centro promove um trabalho de resgate que conscientiza mulheres grávidas a desistirem de um aborto, proporcionando acolhimento diante de qualquer desafio. Liliane foi uma das atendidas. Hoje, ela contempla a beleza da vida por meio do filho Kelvin. Meu filho é um milagre de Deus, em primeiro lugar. É um milagre das Santos Inocentes, que não permitiu que eu fizesse algo de errado contra a vida dele, num momento de desespero. E eles fizeram um trabalho lindo. No Centro de Referência de Defesa da Vida, além da Casa de Acolhimento das Mães, uma creche serve de apoio para as crianças carentes, sendo inclusive um suporte para que o aborto não aconteça. Atualmente, o centro recebe mães e crianças de todo o Brasil e é mantido por doação de benfeitores. O milagre que a Santos Inocentes precisa hoje é mover o coração de cada pessoa, com o mínimo possível. Com coisas que não vão nem fazer falta para ela. Mas tem que ser de verdade. Não pode ser o que sobra para ela. Tem que ser algo que realmente ela queira disponibilizar. Moradia, enxoval e acompanhamento psicológico. Atendimentos em prol da valorização da vida humana desde a sua concepção. A missão da Associação Santos Inocentes é reflexo do amor de Deus para a humanidade e exemplo de respeito ao próximo. Afinal... Juntos salvamos vidas. Eu fico por aqui e amanhã retornaremos com mais notícias de Brasília. Agora retorno com vocês em nossa central. Obrigado, Ronaldo. Boa noite para você. Bom descanso. Olha, daqui a pouco, dioceses do Estado de São Paulo se reúnem para discutir os desafios sociais e as terapias integrativas para gestantes em Minas Gerais. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde une práticas do saber popular com o respaldo científico. Em Minas Gerais, um hospital oferece terapias desse tipo para mulheres grávidas. Na reta final da gestação, uma série de terapias ajudam a diminuir a ansiedade de Thaís antes da chegada de Francisco. Hoje eu fiz escalda-pés, fiz mocha-combustão, aurículo, que é do ouvido e ventoga-terapia também. Bom, esse final da gestação eu estou dormindo bem mal, né? Então, assim, dormir é difícil e agora eu estou muito relaxada. Foi muito gostoso, foi muito bom mesmo. Estou me sentindo bem mais relaxada, bem mais tranquila. Acredito que o dia vai ser mais leve e a semana, a partir de agora, vai ser mais leve, porque eu vou vir aqui duas vezes na semana, com certeza. Essa vai ser a rotina de Thaís todas as segundas e quintas-feiras. Os serviços são oferecidos neste núcleo de terapias integrativas e complementares em Belo Horizonte. Tudo por aqui tem o objetivo de tranquilizar e preparar a gestante na reta final da gravidez. E melhor, sem nenhum custo. O núcleo pertence ao Hospital Sofia Feldman, referência em parto humanizado na América Latina. As terapias são realizadas pelo núcleo desde 2006, quando as práticas receberam aprovação do Ministério da Saúde. Foi mais pela necessidade da casa de parto. Elas que me estimularam a procurar algum recurso para ajudá-las naquele momento. A entrada da mulher aqui nas terapias é como se fosse a porta de entrada do hospital. Então, ela se sente segura, acolhida. Então, a maternidade depois, a internação, é uma continuação disso. Cerca de 40 gestantes passam pelo local todo mês. Os atendimentos acontecem duas vezes na semana, a partir do último mês de gestação. Não é necessário ser paciente do hospital para receber a assistência. Ela vem para fazer o escaldapés, onde as plantas, as ervas medicinais são trabalhadas com água quente, aí aquece a água, ela fica 10 minutinhos com os pés na água quente. Logo depois, ela vai receber a auriculoterapia, ela vai ter a musicoterapia, ela vai ter a cromoterapia, que é a cor, aqui nós vamos trabalhar o verde, depois ela tem o acolhimento, ela vai ter a anamnese para ser feita. A ventosa. Então, são várias técnicas, num conjunto, trazendo para ela esse bem-estar. Cores, sons, toques, tudo para tranquilizar e aproximar mãe e filho. Os pais também são bem-vindos. Fabrício fez questão de acompanhar a esposa. A gente vai acompanhando e vê que está mais tensa, né, nesse final, não consegue dormir direito. Então, qualquer coisa que ajude a relaxar, para ser mais tranquila, essa fase é bom. E é bom estar acompanhando para ver todo o processo mesmo. E vou continuar vindo, né, até ele resolver nascer. E com certeza vai ser mais suave essa reta final. A última semana do inverno tem nova onda de calor pelo país. Quem está com a gente aqui é Emerson Tersigne, que traz as informações. Boa noite para você, Emerson. Oi, Reinaldo. Boa noite para você e para todos os que acompanham o Canção Nova Notícias nesta segunda-feira. Boa semana. A atuação de um bloqueio atmosférico e as áreas de baixa pressão térmica vão impedir o avanço de frentes frias nos próximos dias. A onda de calor eleva a temperatura em grande parte da região sudeste. Em São Paulo, os termômetros variam entre 19 e 33 graus. O calor também será intenso, especialmente em áreas do centro-oeste. Máximas de 39 em Cuiabá, 36 em Campo Grande e Goiânia e 32 em Brasília. O interior do Nordeste também será de tempo quente e baixa umidade. Pode ter variação de nebulosidade e chuvas passageiras em toda a faixa litorânea da região. No norte, apesar da possibilidade de chuva em algumas localidades, como Amazonas e Roraima, não há previsão de chuva nas demais áreas desta região. E ao mesmo tempo em que a onda de calor avança pelo país, a região sul deve ser atingida por uma frente fria nesta semana. São esperadas áreas de instabilidade com chuvas frequentes no Rio Grande do Sul. Os termômetros em Porto Alegre registram mínima de 16 e máxima de 24 graus. E de volta a São Paulo, vamos falar do encontro de pastorais sociais promovido neste domingo pelo Regional Sul 1 da CNBB. Participaram do evento membros da Arquidiocese de Aparecida e das Dioceses de São José dos Campos, Taubaté, Lorena e Caraguatatuba. Inspirados nas palavras do Papa Francisco, agentes das pastorais sociais se reuniram em Aparecida com um único objetivo, construir um futuro mais justo e solidário. E a fome não é só a física, mas a espiritual também, a injustiça, a saúde, a educação, né? Tudo isso. Com a mãe Aparecida, buscamos superar a fome. Este foi o tema central do encontro que reuniu cinco dioceses do Estado de São Paulo. Reflexão e ação concreta diante de um dos grandes desafios sociais. É uma rede, as pastorais em conjunto, então é muito necessário esse encontro para nos conhecermos como Igreja Católica e ali formar essa grande rede de atenção e de serviço a essa população que sofre. 39 cidades com realidades distintas integram o Vale do Paraíba, região rica em fé e cultura. Representantes unidos para fazer a diferença. O que é que eu tenho? É o meu tempo? Cinco minutos, dez minutos, fazer uma visita, uma família, fazer parte da pastoral da escuta, escutar esse povo que sofre, né? As pastorais, elas não estão completas. Elas sempre necessitam mais de missionários, de voluntários, de agentes. E você que está em casa e assistindo pode ser um desses. Procure sua paróquia, procure sua diocese e se engaje. A seguir, Monsenhor Jonas Abib é homenageado em espetáculo no interior de São Paulo. E veja também, na Canção Nova, a devoção dos homens ao Santo Rosário. Um grupo de teatro da Catedral São Dimas, em São José dos Campos, interior paulista, apresentou um espetáculo enaltecendo a evangelização entre os jovens. Durante a peça, Monsenhor Jonas Abib foi mencionado como alguém que foi exemplo para a juventude e teve uma vida inspirada pelo Espírito Santo. Vocês estão preparados para vivenciar uma nova experiência? Um grupo de jovens é convidado a experimentar o amor de Deus em um retiro espiritual, mesmo que haja resistência de alguns. Essa é a história de O Retiro, espetáculo teatral do grupo Apresentando Jesus, da Catedral São Dimas, na Diocese de São José dos Campos, interior de São Paulo. A truma é bacana, dança. Quando a gente fala de evangelização através da arte, a gente lembra do Papa João Paulo II, que escreveu a carta aos artistas, que tanto incentivou esse tipo de evangelização. Porém, em oração, também veio ao meu coração, como roteirista, falar do Monsenhor Jonas, porque foi alguém que acreditou na juventude. E tem gente que chama ele do Padre Jonas da Bíblia. Entre os convidados, um grupo de irmãs prestigiava o elenco composto por mais de 100 crianças e adolescentes. A igreja é viva e ela se revela na dedicação de todos que plantam e que cultivam este amor que já existe no coração da criança, do jovem. Encantou também a Célia, que veio com a família acompanhar a peça. A juventude de hoje precisa disso. Ver jovens, adolescentes, crianças dispostos a evangelizar por meio da arte, só temos que dizer bendito seja Deus por isso. Embora o grupo exista há quase duas décadas, somente no ano passado promoveu o primeiro espetáculo. Então a gente tem três grupinhos aí, com crianças, jovens, né, que a gente faz esse trabalho de evangelização através da arte. Manuela é coreógrafa do grupo e responsável por outro momento singular do espetáculo, a homenagem ao Monsenhor Jonas Abib, por meio da música Anuncia-me. Toda uma letra bonita e, lógico, muita oração, que a gente não pode deixar pautar, para passar isso para as meninas e que agora elas possam passar para o público. O protagonista participa do grupo desde os cinco anos de idade e ficou surpreso com a repercussão da peça. Foi uma experiência inesquecível e muito gratificante. Eu não imaginava ter todo esse retorno e foi tão divertido. É o coroamento de meses de esforços que tem por meta justamente isso, anunciar Jesus de um jeito lúdico, de um jeito diferente, de um jeito que vai direto no coração. Nas palavras do Papa Francisco, a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Amor que deve ser cultivado na educação dos filhos, nas conversas, no abraço, na ternura. O primeiro ambiente educativo continua sempre a ser a família, os pequenos gestos de bondade que são mais fecundos do que as palavras. Você é bem-vindo à família Canção Nova. E é graças a você, sócio e benfeitor, que estamos com 51% de nossa meta na campanha do projeto Daime Almas de setembro. Sua doação impulsiona a evangelização. Conheça mais, clube.cancionova.com e faça a sua doação. E obrigado por sua generosidade. Olha, ao longo dos últimos anos, encontros de homens para rezar o terço têm se destacado nas romarias. Nesse fim de semana, a comunidade de Canção Nova recebeu centenas de peregrinos que expressaram devoção ao Santo Rosário. Homens do terço, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. De todos os tamanhos e cores, a oração do terço tem o único propósito, receber a graça de Deus. Os desafios são muitos para ser um bom pai, um bom marido, um homem de Deus. Sem Deus, a gente não consegue. E o terço é essa arma do cristão, essa ferramenta, para me manter próximo a ele. Realmente, a força do terço, ela nos muda e muda, entendeu? Faz a gente crescer cada vez mais. No dia 8 desse mês, fiéis de todo o país comemoraram o Dia Nacional do Terço dos Homens. Um reconhecimento da importância da oração para a construção da paz, da fraternidade e da harmonia social. Não há explicação. Só o Espírito Santo pode realizar e explicar essa obra. Mas o meio mais propício para que a gente possa lançar a rede e alcançar mais peixes é pelo nosso testemunho e pela nossa intercessão. Durante todo o fim de semana, os participantes acompanharam pregações, momentos de adoração ao Santíssimo e a noite oracional. Vira um acampamento para falar do Santo Terço, falar de Nossa Senhora, para mim é algo que não é esforço nenhum. Porque é falar do coração, de uma prática contínua e constante. Porque eu rezo todos os dias o Santo Terço. Unidos em oração, os homens se reúnem para se fortalecerem na fé. O acampamento contou com grupos do Terço dos Homens, espalhados por todo o Brasil, e que através da oração do Santo Rosário, tem transformado vidas. Chegar aos 32 anos de matrimônio só foi possível pela oração. Gerson se baseou no exemplo da esposa, abandonou os hábitos antigos e passou a zelar pela família. Ele ficava olhando assim, daí ele via que a gente conseguia suportar com serenidade as dificuldades do dia a dia. E falava assim, opa, está dando certo, eu vou também. E começou no movimento dos homens do Terço, graças a Deus. O casal se uniu muito mais, porque a gente vai junto. E para seguir em frente, é preciso se manter em oração. Que bom ver tantos homens rezando também, né? O Santo Terço. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cancionova.com. A seguir, assista a Santa Missa, direto de São Paulo. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite. Paz para você. Paz para você. Paz para você.